O conflito entre vizinhos, infelizmente, terminou em morte neste final de semana. De acordo com a polícia militar, um homem teria ido até a casa de seu vizinho armado com uma faca quando recebeu um disparo de arma de fogo. O fato aconteceu por volta das 15h30 deste sábado, no bairro Planalto, em Pato Branco. A vítima chegou a ser socorrida, mas acabou falecendo ao dar entrada no hospital. O autor do disparo ainda não se apresentou à polícia. Um cidadão, vizinhos de residência, de muros, vamos dizer, tinham entrado em atrito em razão de outras questões que eles tinham tido discussões ali por questão de um córrego, de água que estaria circulando na frente da residência. Motivo banal, essa discussão já era anterior, já era recorrente. E na oportunidade, na data dos fatos, o cidadão que acabou entrando em óbito, e isso são informações de quem nos repassou no local, os populares ali do local, que eles teriam ingerido já uma quantidade de bebida alcoólica e já nervoso com relação àquelas situações anteriores, veio a ameaçar o vizinho por várias vezes, inclusive fazendo uso de uma arma branca, de uma faca, isso na frente da residência, chegando ao momento de adentrar a residência desse vizinho, o qual, em atitude que nos parece até o momento de legítima defesa, apresentou uma arma de fogo que era de sua posse, afinal esse cidadão era caque, e realizou um disparo, um disparo apenas no ombro, mais ou menos na altura da clavícula, e que infelizmente foi fatal, gerando aí o óbito desse indivíduo. Porém, até o momento da chegada da equipe ele não se apresentou, posteriormente foram realizadas diligências, mas esse cidadão até o momento não se apresentou, ele foi qualificado, foi identificado, a esposa dele relatou as informações ali no local, porém ele não foi conduzido pela equipe até a delegacia, e até o que nos parece até o presente momento ainda não se apresentou. E aí